Torcedores tricolores que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Que tarde, noite ruim da Cobra Coral, né? O Santa diante da equipe do Retro, sendo surpreendido no estádio do Arruda, 4 a 0 para a equipe da Fênix. Como até a gente cita no título, né? Uma Fênix imponente em campo, jogando um bom futebol, mostrando ter um repertório interessante para a sequência do estadual. Diante de um Santa Cruz que não esteve num jogo feliz, né? Em suas decisões, em suas participações, como vimos em outras partidas do estadual. Nem tudo está perdido na equipe do Santa e também nem tudo está ganho pelo lado da equipe do Retro. Mas foi um jogo onde o Santa vai, sem dúvida alguma, tirar lições, né? E a gente, a partir de agora, vai trazer alguns pontos a respeito desse jogo que aconteceu no José do Rego Maciel. Então vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo. Porque o que a gente viu desse Santa Cruz, que sentiu bastante a ausência de alguns de seus principais jogadores, que mesmo sendo reservas no momento da equipe do técnico Leston Júnior, eles fazem uma certa diferença quando entram no decorrer das partidas. O Santa hoje não contou com a opção do Rafael Furtado. A gente já havia falado dessa situação, que é um atleta que quando sai do banco tem marcado gols importantes. E essa questão da intensidade no ataque, o Santa acabou perdendo, porque Walter é uma peça que no primeiro tempo fica à disposição do Santa, mas no segundo tempo a gente percebe as dificuldades pela condição física. E o Retro foi muito intenso. O Retro viveu a partida como sendo a última da temporada, o último prato de comida, muito bem disposto em campo. O time do técnico Dico Uley, num 4-4-2 bem proposto, com o Giva e o Renato Henrique ali como atacantes. Uma marcação bem compacta quando o Santa Cruz tinha a posse de bola. No primeiro tempo e no segundo tempo, o Santa Cruz se dispôs com a posse, mas uma posse sem volume de jogos. Uma posse sem tantas finalizações claras de balançar a rede adversária. E foi uma equipe que viu o adversário, além de se defender muito bem, fechar espaços, ter essa contribuição de jogadores ofensivos no combate, de evitar os avanços do Santa, também lá na frente foi muito correta a equipe do Retro. Das chances que teve, acabou marcando boa parte delas para sair já com um resultado confortável na primeira etapa. A primeira etapa do Retro foi uma das melhores primeiras etapas de uma equipe no Campeonato Pernambucano. Marcação ajustada, jogo apoiado, impondo dificuldades para a equipe do Santa. E a gente até então não tinha visto uma postura tão agressiva de uma equipe no estadual. E o Retro acabou mostrando isso para o seu torcedor também. Uma liderança justa de uma equipe que bateu as três grandes equipes da capital. Já havia vencido o esporte na arena, bateu o Náutico nos aflitos e agora foi a vez de vencer o Santa Cruz jogando no estádio do Arruda. Sobre o Santa é lamentar. Na criação, o Santa Cruz deixou demais a desejar. Uma partida onde o Valter esteve muito bem marcado. O esquerdinha não foi aquele esquerdinha de partidas anteriores. O Tarcísio tentava alguma coisa, mas esbarrava muito nos erros. E a ausência também do Júnior Sergipano, para mim, foi sentida na tarde e noite deste sábado. Porque o que a gente precisa ressaltar? Nas últimas partidas, no jogo contra o Esporte, já na partida contra o 7 de setembro, o Júnior Sergipano teve uma boa participação junto com o Alex Alves. Eu achei hoje a zaga do Santa, o sistema defensivo coral, muito exposto. E isso facilitou até as próprias ações da equipe do Retro. Então, de uma certa forma, uma partida para passar por ajustes. O Santa Cruz vai precisar, além desses ajustes do técnico Leston Júnior, também buscar mais peças, mais opções, alternativas de jogo, e opções de mais jogadores nesse elenco, pensando num futuro próximo. Porque, se levarmos ao pé da letra, as equipes que representarão o Pernambuco na próxima edição da Série D, por exemplo, o Santa está junto com esse Retro, que jogou hoje no Arruda, e o Santa está junto contra o Salgueiro, que também não conseguiu vencer. O Salgueiro, até para a gente retificar aqui para o torcedor, deixou de participar da competição, mas mesmo assim o Santa não venceu a equipe do Carcará, assim como também não venceu o Retro jogando no estádio do Arruda neste sábado. Então, resultado ruim, tirar lições desse jogo, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Para mim, Ítalo Silva teria sido titular na lateral esquerda, na vaga do Dudu Mandai, é apenas uma preferência de um Ítalo que se apresentou bem, bem melhor até, do que propriamente o Dudu Mandai, na minha visão, e um Santa que carece de peças ofensivas que possam municiar esse jogo. Porque o que a gente acompanhou foram dificuldades. Santa Cruz teve dificuldades na segunda etapa, de buscar um jogo de muito mais pressão, de muito mais volume. A gente viu, sim, o Santa com a posse de bola, mas com dificuldades. Um Santa que teve problemas de criar, de se defender e acabou sendo aí uma equipe, uma presa fácil até para a equipe do Retro, pelo que a gente pôde acompanhar. Então, 4x0 para a equipe do Retro, com justiça, boas mexidas feitas pelo Dico Uley e a liderança garantida para a equipe da Fênix, que segue trilhando o seu caminho para, quem sabe, buscar aquela vaga que falávamos aqui no nosso canal da Copa do Brasil, que dá aí a primeira colocação. Eu até citei que o Santa estava a três vitórias dessa vaga na Copa do Brasil de forma direta, mas com essa derrota, o Retro é quem assume a liderança e tem aí uma margem interessante, já que o Santa agora tem apenas duas partidas a serem feitas. O Santa vai enfrentar o Veracruz no próximo sábado e o Santa tem o Clássico contra o Náutico no próximo dia 16 de março. Então, agora, de uma certa forma, é buscar juntar os cacos nesta semana de trabalho para voltar uma equipe mais competitiva e que não possa sentir esse resultado. Esse resultado é para se tirar a lição, não para se sentir e ficar voltando, como se diz, remoendo o resultado. Não se pode. Tem que tocar o barco para frente. O Santa é, sim, uma equipe competitiva, mas hoje esteve em uma partida bem abaixo daquilo que ele pode produzir. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!